Fala galera aqui quem está falando é Tiki pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Bradfield 2017 e esse galera pedindo desde a vocês deixa o like de vocês aí para ajudar aí na divulgação do vídeo vamos que vamos aqui galera no último vídeo que foi o vídeo de sexta-feira eu pedi a vocês sugestões aí de contratação de lateral esquerda galera então bora ver lá quem foi que vocês botaram e aqui galera gente está aqui ó invicto aqui no campeonato quatro vitórias e um empate no campeonato e vamos que vamos aqui para ver aqui as suas gestões aí que vocês deixaram aí pra mim teve aí de deixar de sugestões foi trauco é trauco do Flamengo bora lá dar uma olhada nele e cadê trauco bora ver bora logo aqui ó além vai a mesma coisa aqui ó bora ver aqui no Flamengo ele já está aqui ó trauco cadê trauco aqui ó trauco tem overall 60 60 bora ver quanto ele tá pedindo tá com nossa nove milhões e pouco ali bora tá aqui nossa muito caro né galera muito caro aí mas é uma boa livre para ser titular vai no nosso time para ver que eu ia voltar aqui 10 milhões 10 milhões de para ver se ele quer vim por 10 milhões e oferta recusada ele não vai desejar jogar no nosso time tem uma próxima o próximo foi júnior tavares da equipe do são paulo bora ver aqui são paulo são paulo que são paulo é júnior tavares ele tem um overall 62 nossa 12 milhões e eu não tenho dinheiro para comprar ele em 12 milhões a gente tem dois 12 milhões ali no caixa então mais um é que não vai tem teve também sugestão de reinaldo da chapecoense bora ver aqui ó reinaldo que chapecoense reinaldo da chapecoense primeiramente gente ó 54 tem nossa se deve te 29 anos não né galera tá muito velho aí 29 anos não bora ver moisés da equipe do corinthians corinthians cadê o corinthians corinthians moisés aqui moisés tem 23 anos aqui pode vir precisando de 7 milhões hora daqui 8 milhões nele bora ver quanto que ele vai pedir oito milhões é não não também não vai desejar jogando nosso time nossa ninguém quer ver nosso time galera para ver o último aqui foi se de clay disse que joga no crêmio até o crêmio aqui o crêmio se de crê lateral ou não tenham se de crê aqui então bora ver eu acho que ele foi transferido também não tem se de crê aqui em será que é do time aqui eu bora ver aqui deixa eu dar uma pesquisada aqui achei aqui galera achei aqui ó se de crê está aí na equipe do atlete paranaense cadê ó lateral esquerda tem 25 anos pode ser pode uma bola e 7 milhões bora ver quanto é que vai pedir para ver que eu vou mandar que 8 milhões nele bora ver se ele vai querer 8 milhões 8 milhões e 870 mil mas eu acho que é muito caro eu acho que eu vou sim ela teve um jogador que deixei deixei para já para o contratar se eu não achasse um jogador barato com o nosso vocês só deixaram jogador caro para gente contratar eu deixei um guilherme morasse que joga na equipe do figueirense e deixei aí cristian borra que joga lá no milionário é um bom lateral esquerda que eu eu procurando aqui a chão e vim aqui na equipe da aqui a colômbia ele joga no milionário isso aqui da colômbia cadê milionário milionários da colômbia tem esse aqui ó esse cadeira aqui ó aqui ó cristian borra aqui tem um overall e 47 embora que não dá uma proposta é muito barato em 4 milhões ali para mandar aqui 4 milhões e 500 mil aqui bora ver se ele aceita em 4 milhões 4 milhões e 972 76 galera é contato agora eu vou contratar aqueles lá porque tá muito caro pra gente lá então bora aqui buscar isso aqui ó tem eu teve outro também foi que eu botei também na lista o px e passei um bom tempo pesquisando também fui esse guilherme morasse do da equipe do figueirense para dar uma olhada aqui ó o figueirense parece que a série b é o figueirense ok se guilherme aqui ó não sei eu acho que eu tava pensando em contratar ele mas eu acho que não vou vou deixar aí perguntar pra vocês contrata ou não contrata tem curiosamente velocidade tem 24 anos já fez 11 gols aí na equipe do figueirense então agora vamos que vamos aqui pro nosso jogo porque a gente tá nosso muito tempo aqui em busca de um lateral então vou ficar com esse time mais eu vou botar aqui ó o número da camisa dos jogadores e bora botar aqui pra fora esse esse japonês aqui que tá emprestado cancela empréstimo aqui com ele pronto bora vamos que vamos aí contra a equipe do flamengo e jogo jogo aí pela liga carioca pelo campeonato carioca vou jogar no 4442 mesmo que a gente atravessa uma boa fase cristian borra gente um desfoque na lateral se lucas nosso desfoco muito importante ali a gente perdeu vou deixar pelas laterais essa aí bom que vamos aí contra a equipe do flamengo galera que deu um pouco aqui no gravador não sei o que aconteceu eu joguei contra a equipe do flamengo a gente patou em dois a dois contra eles jogando fora de casa e não tem um pouco não sei o que aconteceu só sei que eu tava sentar gravando quando eu terminar o jogo quando eu fui olhar quantos minutos tinha passado ali o jogo tinha não tá gravando o gravado parou lá em quase foi em seis minutos de vídeo aí então vou ter que começar de novo aqui ó nossa vamos agora jogar com o botafogo aí então é isso aí ó vamos que vamos a gente perdeu aquele jogo ali é não deu pra gravar ali contra o flamengo então bora pegar agora a equipe aí do botafogo a gente tá aqui ó estamos aqui segundo colocado aí com 14 pontos a gente tem que ganhar pelo líder pra gente terminar em primeiro para pegar o quarto colocado aí nas oitava de finais oitava sem não sei a gente vai ver depois isso aí então eu vou jogar no 4 4 2 ó é bom que aqui o é lucas voltou aí tá suspenso agora eu tava pensando em jogar aqui num cadê essa formação que olha é muito boa eu não essa aqui ó vamos ser ela que é muito boa não sei se eu boto ela aí contra o botafogo ele vem atravessando uma boa fase não sei se eu coloco ela ou jogo no 4 4 2 4 4 a gente foi bem fora de casa então eu vou deixar ela aqui uma urinha que a gente tem aqui um desfoque a gente tá muito cansada que gostava escapa então é então vou botar aqui jogar aqui com essa formação aí 4 4 2 defensiva e contra o botafogo e eu vou deixar o botafogo e eu vou deixar pelas lá pelo mês pelo meio então é isso aí vamos que vamos encontrar a equipe do botafogo e é isso galera rola bola ali começa o primeiro tempo ali contra a equipe do botafogo e é 1 a 0 ali para eles matheus fernandes e a gente não consegue um empate ali com elton silva conseguiu um empate a gente tá indo bem então acho que após bola só eles só deram um chute a mais que a gente a gente tem um pé então vou deixar o time assim nossa tá cansado demais aqui nossa da cantique eric então vamos por cima do tempo aí um a um e contra o botafogo e a 2 e a 2 a 2 ele conseguimos empatar com eric eu vou tirar eric porque está muito cansado eu vou botar aqui esse marco júnior meu campo vou botar aqui cadê esse sornoso só temos sornoso aqui temos esse douglas galera bom que ele tem mais marcação que eu vou botar esse douglas aliás a gente não tem um volante ali aliás cadê até temos esse luciano tantas aqui mas é muito fraco achei para jogar na equipe será que daria certo é bora testar que eu botei aqui no lugar de orego ele e pronto vamos que vamos aí para esse jogo a gente consegue conseguimos nosso empatou vai acabar o jogo é ficamos aí no 3 a 3 e contra a equipe do botafogo bora ver quando a gente está a gente está aqui e a gente vai pegar agora o bota fogo nas mas sem final sem final pensei que era hoje o tapa a gente terminou nossa interno em terceiro a gente tem nem terceiro aí é como que vamos encontrar aqui do botafogo vai ser um jogo difícil o botafogo está com a equipe muito boa vai ser um campeonato muito difícil aqui pra gente agora nessa semifinal eu vou ser fora de casa com essa informação a gente foi bem a a gente levou três gol mas também a gente fez fez gol né jogando fora de casa vou deixar mesmo aí essa minha informação e era que está muito cansado então vamos começar aqui com o marco júnior vou deixar era aqui no banco e está muito cansado eu não gosto de jogar com ele muito cansado ele é muito cansado ele não faz gol naquele até que ele fez um golzinho ali quando o botafogo mas vou deixar no banco e vou poupar para o jogo de foto aí vai ser na casa da gente e esse vai ser o time vamos que vamos encontrar a equipe do botafogo vai ser fora de casa e isso galera rola a bola ali começa o primeiro tempo aqui fora de casa de 1 a 0 ali para eles e a gente consegue um empate ali com o marco júnior entrou bem 1 a 1 no primeiro tempo eles estão com a pós bola estão chutando mais que a gente não tô gostando de ver se a gente acabar esse 1 a 0 ali 1 a 1 e contra eles a gente tá com uma boa vantagem para o jogo de foto vou deixar aqui cadê para ter tudo de falta que eu vou deixar aqui com é o reguelo aqui é bom que vamos em preços segundo tempo 1 a 1 encontrei que botar fogo para fazer uma mudança aqui agora vou botar aqui ó na lateral bota aqui é do ardo e no meu campo eu vou deixar o timacinho a chover a tornoza eu vou deixar assim a gente tem um pin então eu posso bola ali e todos são ali pra gente consegue um empate vai acabar o primeiro jogo aí e a gente fica no empate contra a equipe do botafogo bora ver aqui jogo de foto e se agora dentro da casa da gente galera eu vou botar aqui no 442 e tomara que a gente joga bem contra ele deixar pelas laterais a gente vem atravessando uma boa fase no 442 ó voltou aqui era que voltou tomar que ele joga bem e faz algo aí pra gente eu vou deixar o batedor aqui com o Gustavo Scarpa então esse vão que vão aí jogo de volta e para semifinais aí tá com o do campeonato carioca e esse galera rola por ali começa o primeiro tempo de 1 a 0 ali para eles não seja um bola é bom e a gente consegue um empate não sei nem com quem chove aqui um a um chover a gente passou a chefe a gente passa porque a gente fez três gols fora então a gente tava aliás fez fez um não foi não feito eu fiz dois a gente passa por causa de gol chover eu acho que vou deixar o time assim a gente tá no pinto na nossa bola também que estamos chutando biangô uma lei contra a equipe do botafogo a gente só falta a gente fazer um cozinho e ficar na frente ali chover mina tá cansado temos rodrigo bocão aqui pra botar em mas agora vou botar que eu acho que o meu campo em não vou deixar assim bom que vamos e parece se segue segundo certo segundo tempo a gente consegue a vaca estamos aí na semifinal é sempre na vó sem final na final agora final e contra a equipe do Flamengo para tentar esse jogo e contra o Flamengo não sei se dá tempo a gente fazer aqui esse vídeo eu acho que vai ficar muito grande é jogo de volta né galera então ela então vou deixar o próximo vídeo só para a gente não fazer esse vídeo ficar aí nossa 18 minutos quase 20 minutos de vídeo eu não gosto quando demora demais para subir o vídeo então vou deixar assim só esse minutinho aqui no próximo vídeo a gente joga final aí do campeonato carioca tomara que a gente jogue bem ó tem aqui se isso é que eu quero é decisão em taça rio não sei porque isso eu acho que a segunda divisão não sei é próximo vídeo entrar final aí então essa galera vou ficando por aqui pedindo deixa você se inscrever no canal desse like compartilha na rede social e galera que os seus amigos e até o próximo vídeo fui